Eu vou dar uma arrumadinha Quem é que já viu o aquário? Eu, teu amor Opa! Comeu? Quer abrir? Pode abrir Ó, pai, ó, pai Ué, cadê meu pai? Essa hora e ainda tá dormindo? Hum, já sei como acordar ele Hihihihi Ó, pai Acorda Levanta, bela adormecida Tá na hora de gravar Poxa, mora Não precisava fazer isso, né? É, não precisava Mas ficou engraçado Olha, pessoal Eu sou a Marinha Tudo bem com vocês? Como muita gente pediu Preciso ver o que eu quero ver o que eu quero Eu quero Sim, monta Eu quero ver o que eu quero Mostra 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 Os meus pais vão organizar o meu closet Você quer dizer que é a gente que vai arrumar lá? É isso aí Vocês que tem que arrumar Você escutou, né, amor? Você vai arrumar lá Ela disse a gente Tá bom O nosso closet Ele tá um pouco desorganizado Mas Eu vou dar uma arrumadinha Antes de Gravar a parte da Amora Então Eu vou mostrar pra vocês Como ele tá agora Que vergonha Essa é a situação Porque aqui é onde nós vamos colocar as coisinhas da Amora E aqui em cima também Essa partezinha aqui Então Essa parte aqui Tudinho Eu vou tirar Tô procurando o que, irmão? Vou ver se tem mais roupa da Amora aqui Eu acho que tinha mais uma Aqui embaixo Vamos ver Tem algumas coisinhas Não tem? Essa é a parte da Jujuba, né? Tem a bolinha A Jujuba É que aqui eu organizei tudo Mas eu acho que tinha uma roupa Não é uma roupa Panqueca Vai ficar aqui dentro, ó Tem um espacinho bonitinho aqui pra você Aqui Tem um espacinho pra mim Vem aqui, vem Vamos entrar aqui Tem um espacinho lindo aqui pra você Assim que você não faz bagunça Ah, é aqui Tá vendo? Ó, parece que tá desorganizado Mas tá arrumado Sabia? É sério, ó Ali fica a parte dos cobertores Aqui fica a parte das franhas Aqui fica a parte da toalha Aqui fica a parte das bolsas E aqui fica a parte de tudo A parte de tudo? É Essa coisa que não está aqui Você vai levar tudo isso aí, irmão? Uhum É, mas isso não é pras nossas roupas E pras roupas da Amora? Ou já tem? As nossas roupas Ó, eu vou falar a verdade pra vocês Eu não guardo põe nada Tô jogando tudo lá na nossa cama Depois você vai arrumar, né? Vou Ou eu vou arrumar? Mentiroso! Eu arrumei tudo sozinha Mentirosa! Ah, tem que pegar a coleira da Amora E tá lá embaixo Vamos lá Quem aqui já viu o aquário? Dá uma olhada Olha que bonitinho Um monte de leão Um monte de Mato Grosso Quem conhece esse peixe Sabe quem é que eu tô falando Escarabujinho tudo junto ali Outros dois ali Tô aqui junto Camarão Oi, camarão E tinha um camarão Que tava grávido Dava pra ver Porque eles são transparentes Dava pra ver os bichinhos Dentro da barriga deles Se mexendo assim A coleira aqui Ô pai, vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Vamos lá? Você acha o que Amora? Acha que a gente vai passear, né? Mas é claro Vamos lá A gente vai passear, né? Vamos Vamos Você quer passear? Vamos Não, a gente não vai passear agora, não A gente vai arrumar o seu crentinho Tinha uma abelhinha de cabelo ali Um cabelo? É, não Uma pretinha Uma pretinha? Tô correndo Ela não faz mal, amor Eu sei que ela vai no cabelo Tá falando dessa abelhinha aqui, amor? Ih, porque é cabelo, né? O que é isso? Ih, amor Opa Comeu? Não, você foi dar um beijo Amora? Foi dar um beijo, Amora Você foi dar um beijo, vai Tira ela lá pra fora Ai, que bonitinha Cadê? Tá focando Vou colocar ela lá pra fora Não é que eu não gosto Tchau, abelhinha Tô de sacanagem, rapaz Eu quero ver se alcançar ali em cima pra limpar Opa, ali Ah, é o máximo Agora a gente pode colocar as coisas no lugar Tá Como é que a gente vai começar, amor? Vamos começar a colocar nas caixinhas do TikTok? Não Opa Mãe, deixa eu ajudar a escolher O que você vai colocar aí? O que será que eu vou escolher? Bora Não pode ser essa caixa, não? Ah, pode sim Então tá bom Vai essa cai Aí mesmo? Não Não Muito grande pra ficar na frente do espelho Pra quem não sabe, a gente foi convidado pro TikTok Awards Olha que bonitinho O TikTok que mandou pra gente Só que a gente não pôde ir porque o TikTok ele tava com pessoas reduzidas É, limite porque pandemia, né? É Mas na próxima batalha eu vou ganhar um prêmio Agora tem uma caixa muito especial também Também é do TikTok Só que ela tá cheia de coisa Eu vou até deixar assim depois, o que você acha? É, pode ser Bom, a gente podia até deixar em outro lugar, né? Eu vou deixar aí mesmo O que? Para aí Onde? Ah não, deixa o que tá aí dentro em outro lugar Não sei, vamos ver Por enquanto, vamos ver A gente pode ir mudando, né? Não, o que tá aí dentro a gente tem que deixar em algum lugar a mostra, né, amor? É isso Porque a gente não arrumou ainda Pode abrir? Pode, abre Ui Troféu do TikTok 2021 Uhul Pela madeiradinha bonitinha Minha mãe adora madeirada É Oxi Então tá bom Tem uma cartinha aqui do TikTok E essa mochilinha aqui a gente ganha do TikTok Que linda Eu vou com ela pra faculdade, irmão, pro meu estágio Não? Tá bom Ou não Não suja, hein? Ah, é melhor deixar aqui Melhor deixar pra mora Quando a gente for passar com a mão em alguma coisa assim, né? É, coloca as coisinhas dela aqui dentro Pra viajar Porque se eu ficar usando, usando, usando Pra até sujar É É, não vai estragar a mochila que eu ganhei com muito trabalho duro Olha onde a gente pode colocar Aí? Vai deixar aí? É Ó, aqui é todas as nossas camisetas E aqui a gente vai deixar nossas mochilas Aí a Paty deixou a bolsa dela ali Ali E a mochilinha do TikTok vai ficar aqui Aham Aí Tem que ter um quadrinho pra ele É Guarda Melhor guardar Senão o quadrinho até amassar Tem a cartinha desse aqui também, né? Do TikTok Tem Tá guardado Então tem que fazer um quadrinho também Tipo Nós gostamos muito de guardar as coisas Tipo Até papelzinho assim de lembrança Sabe, né, amor? A gente gosta de recordação É, mostrar pros netos É Principalmente essas coisas do TikTok Que manda Do TikTok out TikTok, tipo E logo menos do YouTube É A plaquinha do YouTube vai chegar logo Espero Amém Se inscreve nesse canal Será que a gente chega a 100 mil inscritos? Quando, hein? Porque quando chegar a 100 mil inscritos A gente vai ganhar a primeira placa do YouTube Eu acho que esse ano Por que você vai se inscrever nesse canal agora? Se inscreve E compartilhar pra todos os seus amigos, hein? E quem sabe a gente não faça uma surpresa Para os nossos inscritos, né? É Se inscreve pra eu ganhar a minha plaquinha do YouTube E aqui temos algumas coleiras Cadê a outra? Ela tá ali Tá ali no chão Tá E eu tava pensando em deixar as coleiras aqui penduradas também Também? Também Mas como? Então Não sei Ah, deixa eu, tipo É que vai ficar muito comprido, amor Eu acho É, então Por isso que eu tô vendo Um jeito de não ficar Já sei Já sei É isso mesmo que você fez Mas como é? Ó Tá vendo esse negócio aqui de encaixar? Encaixa Tcharam Maravilhoso Ficou legal? Aham Tem que lavar essa coleira da Amora, né? Tem, necessita, coitada Uma coisa que eu tô querendo muito É aquela coleira anti-puxão Mas só que pra panqueca Mas eu não encontro nunca Em nenhum lugar eu tô encontrando essas coleiras anti-puxão Se alguém quiser patrocinar a gente Toma aí Né, Amora? Isso Mais coleirinhas pra eu passear Faz com essa também Essa aqui é da Zidog A Zidog mandou pra gente Ó Uma coisa que a gente gosta de usar muito Esse porta-saquinho Salva muito as nossas vidas, né? E falar nisso É muito baratinho E vocês precisam ter isso daí Porque Porque ajuda também Tipo, a pegar os cocôs, né? Dos seus toguinhos É, não pode deixar jogado os cocôs dos seus cachorros por aí não, hein? Mesmo em parque, na terra Tem que pegar Porque uma pessoa pode ir lá e Você ia gostar se você pisasse num cocô No meio do seu passeio? Não Não Então não faça isso com os outros Tem que pegar sempre o cocôzinho do cachorro Sempre E jogar no lixo, por favor É Essa daqui A gente ganhou Amorinha Que coisa bonita Rainha Aqui eu coloquei todos os lenços belos Belos Porque é a única que eu uso Olha esse óculos aqui Ué Isso me deu a minha mão? Cadê? Mora Ué É o meu óculos do like Quem me vê com esse óculos tem que dar like Se não, vou na sua casa de noite Mordei a sua canela Tá bom Entenderam? Deixa o like É a caixa da Petico Petico Vocês estão com a gente sempre Obrigada Tá Temos aqui Um encinho para limpar a pata Aí aqui tem o que? Tem Tem o perfuminho da Petico Tem o limpa patinhas da Petico Sim É ótimo, né? Olha aí, amor Isso aí Nique com o cupom de desconto na descrição É isso aí Olha Quem viu o vídeo da Morinha da Páscoa? Né? Tá aí Temos Rasqueadeiras Que a panqueca até comeu A pontinha dessa aqui Panqueca, né? Panqueca sendo panqueca Sim O Papai Noel que a gente deixou aí Porque se a panqueca pegar Ela vai Destruir Amar, né? Isso aqui Eu falo destruir logo Mas é que a gente gostou tanto desse aqui É tão lindo esse aqui da Petico Que a gente deixou até longe dela Temos que fazer um vídeo disso Escovando o dente delas É A gente pode fazer, tipo, na frente de vocês Essa escova é maravilhosa É A gente comprou essas aqui Mas aí a gente investiu aqui Mas essa aqui é bem melhor A gente achou É A gente vai fazer um vídeo sobre isso Explicando como é que a gente escova o dente delas Tudo E qual é a melhor escova Qual a melhor pasta Que a gente prefere, né? Na nossa preferência É Não qual é a melhor do mundo Mas é da nossa preferência Temos também A Pathy adora A Morinha já não usa A Morinha nunca usa Mas a Pathy adora colecionar isso Temos de Natal Que isso daqui, na verdade Esse aí é da árvore de Natal É da árvore de Natal Só que aí uma vez ela usou Ah, eu deixei Isso aí é de Natal De Natal Até o Tênin da Morinha aqui Tem Tadinha Temos mais um recipiente de saquinho E temos que fazer um vídeo sobre isso também Sobre os saquinhos recicláveis É Que a Waze mandou É E aqui Nós terminamos Aqui eu deixei os lacinhos delas Aqui eu deixei as bandanas Junto com os óculos Aí mais pra cá A gente tem O Limpa patinhas E também o perfuminho Da Petico Aí aqui do lado Nós temos a parte da escovação de dente Que a gente usa mais essa Mas deixamos essas também Se caso a gente precisar Aqui tem o principal O óculos do like E aqui também temos A caixa do TikTok Awards Que vem um monte de coisa pra gente E a gente quer deixar Num lugar especial Aqui nós temos as escovinhas Como que chama mesmo? Rasqueadeira Rasqueadeira Aqui temos duas Mas a gente gosta mais dessa daqui Porque ela tem essa partezinha branca Que não machuca o pet Eu não acho que não raspa neles É Aqui temos o O nosso troféuzinho Quer dizer Da Mora E é muito especial Então a gente deixou num lugar especial Mas a gente não vai deixar ali né amor? Claro que não Aqui é só um espaço Onde a gente vai deixar temporariamente Depois a gente vai mudar pra um lugar mais especial E o papai Noelzinho a gente deixou ali É E a caixa do TikTok aqui E a orelhinha ali Agora vamos pro principal amor Vamos Roupinhas Eu apontei pra lá Você apontou pra cá E o bolo vai ficar como? Tontinho da vida Não é As roupinhas estão ali Porque elas vão vir pra cá Ah Olha o que temos aqui junto com as roupas É Um saquinho Ah Mora Um saquinho Que lindeza Coisa linda Então nós vamos começar A colocar Eu jurava que eu tinha pego já com Com cabide Não é que a gente usou pra gravar o vídeo Você lembra? Ah tá Então deve estar por aqui Deixa eu ver Qualquer coisa Olha aquela Cheio de uma Olha que cabidinho Bonitinho pra mora De neném Então a gente vai colocar Direcionado pra lá Que é onde é a entrada As pessoas vão vir As pessoas quem? Nossa Enfim Mesmo assim Então a gente vai colocar assim Olha esse daqui é do Iron Man Homem de ferro Amorinha de ferro Né amor? É O que é esse negócio da sua cabeça? Nós vamos deixar ele aqui Porque aí a gente vai fazer o que? Eu tô pensando em deixar ele em ordem de cor Assim como a gente Eu No caso Deixei Em ordem de cor aqui também Então eu comecei com branco Pro cinza Aqui ó É melhor Branco Cinza Aí tem as corzinhas aqui E aí vai descendo as cores Então eu vou fazer isso com o da Amora Quem foi o O pai da Rhodes Esse daqui? O vestidinho do Tik Tok Awards E também a gente gravou no Grammy Awards É A gente fez um vídeo do Grammy Awards A gente gravou Olha Tem até coisinhas brilhantes A Amora não é chique Esse aqui é legal Qual? Esse aqui Teor É Esse aqui é o tie-dye Tie-dye Como é que você falou? DIY O que é DIY? É Façamos si mesmo É tie-dye Dá uma olhinha Nós vamos mostrando As roupinhas dela E comenta aí Qual roupinha você gostou mais? Sim Do Goku Ai que bonitinho Tem até o A faixa dele azul aqui ó É Mas tá suja essa roupa hein Mô Tem que lavar Xii Vamos lavar Temos o que? Uma mulher maravilha Eu também tenho Outinha Você tem ainda Tá lá Temos a da mulher maravilha Da Amora Vai aonde? Na frente do Iron Man? É Temos essa daqui Essa aí eu amo usar na Amora Ela vai ser a primeira Com a bandaninha né? É Com a bandana Não sei não Você que guardou tudo Tá aqui ó Tá aqui dentro A bandana Eu deixo junto Porque É o look Aí temos essa daqui Da Buma Ela tá um pouquinho amassada Claro Porque ela tava no saco Todas tão meio amassadinhas A gente trouxe no saco Mas aí como for colocar nela A gente passa Aí ela tem essa daqui De festa junina Pra inverno mesmo E festa junina Porque ela é a mais quente Que a Amorinha tem Na verdade não Não? Não Qual que é? A nossa nova aquisição Como? Uh Verdade Coloquei as roupinhas Porque eu já vou buscar A nova aquisição Se vocês quiserem saber Qual é essa nova aquisição Você vai ter que esperar Até o final desse vídeo E não adianta pular Deus tá vendo E aí tem essa daqui Da Marvel Da Marvel Nossa A gente ama Marvel né É É o que ó É Homem de Ferro É Marvel É Outra coisinha que tem ali Mas vocês não sabem ainda Então essa daqui Eu vou colocar aqui atrás Porque né Enfim E aí nós temos Essa Essa daí vai onde? Vai na frente da Bulma né É Ou vai atrás da Bulma Que é mais clara eu acho É Na frente Na frente mesmo? É Essa daqui é mais clara a Bulma Verdade Verdade E aí temos essa daqui Da Capitã Marvel Olha Mais um da Marvel É Eu gosto muito dela Então ficou assim E agora A nova aquisição Meu amor E é Deixa eu pegar Deixa eu ver Eu vou lá Eu vou lá Tá bom Tá bom Eu vou lá Eu vou lá Mas não mostra Mostra aqui hein Tá Vou pegar aqui Só que não vou mostrar Quem segue a moral no TikTok Vai saber qual roupa é Vou dar só Uma mostrinha Não vai lá pra Paty não Pode mostrar? Pode Já se inscreveu? Deixa eu se inscrever Então tá bom Ó Tcharam Uau O Beninicórnio Ah não Tem até a Azinha Olha isso aqui Tem até a Azinha Ó Ah tá atrás Ai gente É claro que a Azinha tá atrás né amor É aqui pra mim Tá na frente Tá bom O Rabinho Rosinha Gente Pelo amor de Deus E ela é bem quentinha Tem que ser no calor Tem que ser no frio mesmo Deixa eu ver uma coisa Amor É licença Tem que comprar um pijaminha Onde o Beninicórnio pra você Eu quero Bom Eu queria que ele ficasse assim Mas não dá pra colocar né Não né Claro que não Mas deixa esse aonde? Então eu queria deixar bem aqui ó Ah deixa? A única mais coloridinha Deixa vai Só tem que dar uma Ó Tudo bonitinho Olha Tudo na ordem certa Né amor? Ah a gente esqueceu de uma coisa ó Ó Ali ó Ali Ali embaixo Esse daqui veio com um balde de pipoca Aqui ó Só que onde é que tá? Tá lá embaixo o balde de pipoca Tá Depois a gente Isso aqui tem que deixar lá embaixo Não aqui né? É Só que esse travesseirinho Pode deixar aqui Esse é pra gente comer pipoca É deixa no salão lá De cinema Nossa Então ficou assim pessoal Ficou bem organizadinho Que nem a nossa parte né Tudo organizado Né amor? Nós organizamos mais a parte Das nossas cachoinhas Do que A nossa própria parte Né amor? A parte da panqueca Tá mil vezes mais bonita Que a nossa Aí eu ampliei um pouquinho mais Pra vocês dão uma olhadinha Ficou simplesmente maravilhoso E aí amor O que que você achou Do seu closet? Como a gente organizou Pra vocês? Eu achei maravilhoso Já tá faltando um pouquinho Mais de roupinhas Tá bom né? Agora vamos deixar Esse aí lá no salão né? Vamos lá amor? Bora? Bora E agora aqui no salão Nós vamos gravar outro vídeo Que vai dar uma outra cara Aqui pro salão Né amor? Vai ter tudo a ver Com aquela parede ali ó Ela vai mudar Completamente E vocês vão gostar muito Porque tem muita gente Querendo saber Como é que faz isso né? É verdade Muito interessante E amanhã A gente também vai gravar Outro vídeo Só que Fazendo uma tatuagem Né? Eu vou fazer uma tatuagem E a Paty também Vai fazer uma tatuagem E é tudo sobre Essa coisinha fofa aqui E cadê outra coisinha fofa? Coisinha fofa Conquer Coisa Essa coisinha fofa aqui Olha minha loucura Olha minha loucura Hum Quero ver essa tatuagem hein? Só que infelizmente Eu não vou poder estar lá Mas meus pais Vão gravar tudinho pra vocês E se vocês quiseram ver O vídeo da tatuagem Já estoura o botão de like E não esquece de ativar o sininho Pro YouTube Enviar esse vídeo pra vocês Um nove beijo da amorinha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo